A gente tá carregando de novo o tema que você falou, viés temporal. Hoje no Brasil tá ruim. Tá ruim o clima. Porque eu tô vendo assim, eu tô com um pé num lado e um outro pé no outro. Porque é aquele Brasil real e o Brasil oficial do Machado de Assis, né? O Brasil oficial, que é a galera que tem grana, o pessoal que veste, o Brasil da elite, vamos falar assim, tá na bolsa. Faz preço. É importante isso, pessoal. Essa turma tá meio machucada, né? O assunto tá ruim pra esse pessoal. Pô, tá um desastre. Eu converso com um amigo meu aqui da Faria Lima, só falta me internar numa clínica pra reabilitar. Existe uma depressão, uma noção de que o Brasil tá indo pro saco, emburacar e o cara se cega. O Caged no Brasil faz nove meses seguidos que a gente cria 200, 300 mil empregos por mês. A dívida pública do Brasil versus o PIB só cai. O resultado das empresas só sobe. Mas não importa a realidade, importa o roteiro, a narrativa, o que ele vê na televisão. Esse é o Brasil oficial, machucando o preço. Quando eu vou pro Brasil real, eu vou ver o resultado das empresas, nunca teve. Você pega o earnings do Ibovespa ou o earnings per share do IBX, qualquer índice brasileiro tá no all time high. Tá lá no topo, mesmo considerando a inflação. Eu tava conversando com os amigos meus agora de Goiânia. Os caras tão abrindo concessionária de Porsche lá. Nunca teve isso lá. Não consegue contratar gente, tá quente pra caramba. Você vai pro Mato Grosso, vai pro Brasil real, vamos fazer aqui esse Brasil. Aí é mais ligado ao agro, né, ou não, Breda? É, com certeza. 30% do PIB. Sim, sim. Medido diretamente. Mas mesmo aqui, a gente tá tendo dificuldade de contratar. O mercado de trabalho está aquecido, sim. Agora, o seguinte, a Rumo é agro. Ela coloca a linha de trem pra escoar soja. Agora, a Randon, que faz vagão de trem pra Rumo, também tem agro. A CSN e os em Minas, que faz chapa de aço pra fazer vagão pra Randon pra vender pra Rumo, também é agro. Então, se o agro tá puxando pra caramba. Mas, Breda, eu sei, eu adoro vocês, te admiro, corintiano, tamo junto, vai, Corinthians. Agora, eu... Não, e o João também veio aqui e falou... Eu tô só... É uma provocação. Me permita uma provocação. Não, não. Você tá falando isso, eu acredito. Eu não sonho em você como pessoa, mas você como profissional, como acredito no João que veio aqui. E vocês estão me dizendo que... Cara, Dan, calma, brother. Tá tudo muito bom. Os resultados são bons. O governo tá se comunicando muito mal. E é só uma questão de tempo. Relaxa. É isso? É isso. É isso. E, ó, você pode... E tem dois métodos pra você ver se as empresas estão baratas ou não. Quem, né, engenheiro, metido a fazedor de conta, gosta sempre do método direto. Porque tudo bem, é justo. Olha a empresa, vê o patrimônio, vê a geração de caixa, projeção, visita, conversa, tal, 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 tal. E você, pô, beleza, tá barato. Tô comprando uma nota de 100 reais por 30 reais. Show. Existe um método indireto que eu suspeito, tô jogando o Luiz aqui no caldeirão, suspeito que o pessoal mais experiente usa bastante esse método indireto. Que é o seguinte, se o pessoal acha que tá ruim, tá bom. Se o pessoal acha que tá bom, tá ruim. Por quê? Porque, na média, as pessoas perdem. As pessoas, não é assim, você sacode uma árvore no Brasil e cai 3, 4 milionários de bolsa. Pelo contrário, a maioria perde, a maioria se enrosca. Então, presta atenção na maioria. Se a maioria acha que tá bom, é porque tá ruim. Cai fora, vende pra eles. Se a maioria acha que tá ruim, compra. Porque tá bom, porque eles não entendem. E aí o Luiz Alves fala o seguinte, e é verdade. A gente nunca perde um negócio aqui na Lasca. Sempre quando alguém quer vender um lote grande, ou comprar um lote grande, liga pra Lasca. Tem grande chance de fechar. A gente nem sabe por que a gente tá fechando, mas depois a gente ganha. Porque, na média, os caras fazem errado. Vendem barato, querem sair do Brasil porque o Brasil vai virar Venezuela. Aí já viu, nunca vira, né? Ou quer comprar tudo aqui no Brasil porque o Brasil vai ser a próxima Suíça. Mentira, também não vai ser.